O engenheiro civil é o profissional que planeja, projeta e executa toda e qualquer edificação. Esse profissional é o responsável técnico por todos os projetos que englobam a construção de uma edificação. Sistemas de fundação, projetos de estruturas elétricas, hidráulicas, sistemas de drenagem, captação de água de chuva e todos os outros projetos que compõem a estrutura de uma edificação. Ele também pode ser o responsável técnico, quando é o caso, do pós-ocupação da edificação, atuando em toda a parte de controle e manutenção da mesma. O campo de trabalho do engenheiro civil é vastíssimo. Ele pode trabalhar nas autarquias, em todas as instâncias governamentais, nas grandes construtoras, no mercado de incorporadoras, além do sistema financeiro, onde ele é um profissional muito requisitado em função das suas atribuições adquiridas na universidade. Ou seja, ele é um profissional multi. O estudante que pretende ingressar no curso de engenharia civil, além da aptidão nas áreas de exatas, você precisa ter uma capacidade criativa e precisa ter visão espacial, que é a capacidade de você imaginar antes de projetar e executar. É importante que ele seja uma pessoa preocupada com a sociedade, porque ele vai criar estruturas e vai trazer conforto naquilo que lhe é mais precioso, na sua primeira casa, no seu primeiro consultório. Ele tem que pensar na sociedade como um todo, porque ele pode criar hospitais, pistas de rolagem, estações de embarque. O engenheiro civil constrói para pessoas. No colégio, eu sempre tive muita facilidade com matemática, física e química. E quando chegou na minha hora de decidir a minha profissão, das exatas, eu escolhi a engenharia civil. Quando cheguei aqui no curso, me deparei com diversas matérias de exatas, onde eu gostei muito e ampliou mais o meu conhecimento. Tive matérias específicas da engenharia civil. Uma delas é materiais de construção e construção civil, na qual hoje já faço um estágio atuando com base nessas matérias. Se você é criativo, gosta de desafios e quer construir para pessoas, venha conhecer o curso de engenharia civil da UCDB.